Para agilizar os atendimentos de urgência e emergência no país, reduzindo filas e o tempo de espera, mais 10 hospitais vão ser incluídos no programa SOS Emergências. O repórter Ricardo Carandina está no Ministério da Saúde e traz pra gente os detalhes desse anúncio feito hoje. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Renata, esses hospitais, cada um desses hospitais vai receber 6 milhões e 600 mil reais este ano. Todos eles são referências nas suas regiões, têm prontos-socorros e realizam um grande número de atendimentos ambulatoriais e também de internações. Ana Augusta Coutinho é coordenadora nacional do programa SOS Emergências e é ela que conversa com a gente ao vivo no NBR Notícias sobre este assunto. Coordenadora, de que forma esses hospitais vão empregar esses recursos? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Esses recursos, eles são utilizados pelo hospital, 3 milhões eles são para reforma e adquisição de equipamentos. E 3 milhões e 600, eles vão receber 300 mil mensalmente como um incentivo para o custeio do hospital. Ou seja, para melhorar a estrutura, compras de equipamento, medicamentos e outros insumos e materiais que possam qualificar e melhorar a atenção nas emergências. Quais são as outras ações incentivadas pelo programa SOS Emergências? O programa, ele é uma ação estratégica do Ministério da Saúde em conjunto com os municípios e com os gestores municipais e estaduais. E ele tem por objetivo qualificar e melhorar a oferta da assistência nesses grandes hospitais. Então, todos os hospitais, eles possuem um profissional do Ministério da Saúde que ajuda na qualificação da atenção. Para isso, então, a gente incentiva a implantação de protocolos assistenciais, a implantação da classificação de risco para que o paciente que tenha maior gravidade seja priorizado no atendimento, que ele tenha a gestão de leitos interna qualificada para que ele possa fazer um movimento do paciente no sentido de agilizar a permanência dele dentro daquela emergência com mais eficácia. Então, para diminuir esse tempo dele lá dentro, também identificar a possibilidade de novos leitos de retaguarda para a emergência, uma vez que é muito importante que esses pacientes tenham um leito hospitalar, ao invés deles ficarem retidos dentro da emergência. Então, o grande objetivo é diminuir essa superlotação que existe hoje nas grandes emergências com essas estratégias. Para isso, então, existe também incentivo de pagamento dos leitos de retaguarda para que os municípios e os estados possam contratualizar, buscar parceiros que possam ofertar esse leito de retaguarda. Tá bem, então, obrigado pelas informações. A Ana Augusta Coutinho, coordenadora nacional do programa SOS Emergências, E com a inclusão dessas novas 10 unidades, agora já são 22 os hospitais que fazem parte dessa iniciativa, que é também parte da Rede Saúde Toda Hora. A meta até o ano que vem é que os 40 maiores hospitais e prontos-socorros do país também façam parte dessa rede.